E você quer ter uma conta de Xbox One? Equipe Fiberica Moda Eles o pacote coloca dinheiro na conta De luxo, easy de 3 milhões Máscara crampo, todas as filhas descompradas E se você falar que veio Pro canal Marcao Gamer Você vai ter um desconto imperdível com eles Beleza? Caras são top, super de confiança Rapaziada, zica demais os caras, top E você do PS4 Quer o passo a conta? Ou quer Comprar uma conta? Com trás Do save wizard, carro de DM Ou coleção do complexo da boate Top rapaziada, LK contra as mods Faz super de confiança, rapaziada Então chama eles lá, confiança total Tamo junto, LK Fala rapaziada do YouTube, beleza? Estamos com mais um vídeo do canal GTA Online Galerinha, no vídeo de hoje Vou estar ensinando vocês Como fazer Como pegar veículos criatis do amigo Após o hotfix Fechou? Quem tá me ajudando aqui é o Claytones Tamo junto, meu parceiro Galerinha, vou deixar o canal do Claytones na descrição Do vídeo, fechou? Rapaziada, o Claytones vai passar esse carro pra mim aqui Saballer com F1 Full motor, tira linda pra caramba Saballer Beleza? Rapaziada, o meu com já tá ali já O Danilo já tá aqui também Eu vou perder esse carro aqui Tava dentro do meu centro de operações móvel Beleza? Tava com esse carro dentro do meu com Fechou? Opa, trancada aqui Vamos abrir Operou, rapaz Abriu, rapaz Beleza O amigo que tá no start Jogo pausado Beleza, tudo certo Vem aqui, setinha pra direita O amigo vai ser expulso Foi expulso, isso dá ré Vamos aqui, dá ré Aqui vamos fazer o modo história, galerinha Setinha pra baixo Mano de clica pra cima Cancela Faz umas 3, 4 vezes Esse modo aqui Beleza, rapaziada? Umas 3, 4 vezes tá bom Fechou? Fez aqui Beleza, vem aqui agora Agora que é o hotfix, galera Agora que é o hotfix Aqui, ó Viu? Lembra que pegar uma tartinha preta aqui? Agora não fica Vamos deixar em cima de entrar Com os próximos ao comando Aperta start Aqui Vamos esperar uns 5 segundinhos no start Fechou? Deu 5 segundos Cancela Confirma a tartinha preta Faz umas histórias Cancela umas histórias Fechou? Pronto, rapaziada Já estamos bugados O Clayton já pode sair do ano Numa história, tá, galera? Eu esqueci de falar pra vocês O Clayton estava no alerta No modo história Fechou? Ele já pode sair já A gente vai pegar o carro do amigo Vai vazar daqui, ó Galera Vamos dar um rolê com ele Pra gente se puxar pra dentro Do nosso centro de operações móvel Fechou? Vamos lá, então Nossa puxada, galera Beleza Vamos ver se a gente fica com o carro Vamos ver Vamos ver Aí, rapaziada Perfeito O carro já é nosso Carro do amigo 100% fácil Muito rápido de fazer Qualquer pessoa pode fazer É em qualquer lugar do mapa Fechou, rapaziada? É em qualquer lugar do mapa Sem bugar nada Muito simples de fazer O melhor método Pra fazer esse aqui, galerinha Rapaziada, chegou aqui fora Vamos aqui, ó Apertar menu de alteração Vamos lá, vamos lá Menu de alteração Veículos Devolver o veículo pessoal à garagem Pronto Aquele RK8 ali, galera Já perdi ele Já era Agora, vamos chamar o carro Dentro do nosso centro de operações móvel Dentro do nosso com Pra mostrar pra vocês E quem quiser participar Do sorteio do Xbox One Esse é a Thumbnail Participa lá O ano de bater 1.500 inscritos Vou sorteando essa conta pra vocês Fechou, galerinha? Rapaziada Se curtir o vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Compartilhe com os amigos Ative o sininho de notificações Fechou? Pra sempre que eu postar vídeo novo Você está sendo o primeiro a receber Beleza? Muito obrigado Você que assistiu o vídeo De ter aqui Muito obrigado mesmo Galerinha, vamos lá, né? Vamos embora pro vídeo Fiquei muito tempo off Fiquei acho que uns 11, 10 dias off Porque eu tava com problema no Xbox Mas já tá tudo resolvido Queria agradecer o Rodolfo também, galera Vou deixar o canal do Rodolfo Na descrição do vídeo Fechou? Escreva o canal O cara é foda, rapaz O cara é top demais, galerinha Então até o próximo vídeo Tchau, rapaziada Falou, galerinha Tchau, obrigado Tchau, obrigado